Irinaldo, você como morador do povoado, nascido e criado nesse povoado, como é que você vê esse projeto da Orla, que será inaugurado agora em junho? Mas esse projeto nós estamos achando muito bom, porque gera emprego, né, para a população daqui, as pessoas daqui, e também vai ser inaugurado no dia do aniversário da cidade. Aí, alegria muito grande para nós, que sou morador daqui, muito tempo, me nasci, me criei aqui dentro. Aí, para nós é uma alegria muito grande. Aí, também agradecer ao prefeito. Olha, esse projeto é um projeto muito legal para o povoado palmeral, para o qual o prefeito Aluizinha conseguiu, para que nós possamos fazer essa construção aqui. E o projeto aqui é para nós entregar até o dia 27 de junho, no aniversário da cidade, uma inauguração ao qual o povoado palmeral está recebendo. Aqui nós estamos fazendo seis tioscos, para a população, vai empregar, né, vai dar para o povo que, às vezes, não tem nenhum tipo de renda, e vai ser, as pessoas vão ser sorteadas aí com esse tiosco, né, para poder fazer a sua, aumentar a sua renda. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti